Cada passo, passo a passo Cada passo, passo a passo, passo Deserto, deserto Caminho, caminho Cada passo, passo a passo, passo Cada passo, passo a passo, passo Deserto, deserto Caminho, caminho Olhos, olhos, beijo, beijo Braço, abraço O desejo adentro e deixo Cedo ou tarde, sem segredo Desenlace, solto a linha Desenredo Tudo vai e vem E se esvai No tempo além Do além Tudo vai e vem No tempo além Tudo vai e vem E se esvai No tempo além Do além Tudo vai e vem Tudo vai e vem No tempo além Tudo vai e vem Tudo vai e vem No tempo além Tudo vai e vem Tudo vai e vem Tudo vai e vem Tudo vai e vem Tudo vai e vem